E agora, passaremos então ao primeiro sorteio da dupla cena concurso 2426. Boa sorte pra você, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos chamar o primeiro número, bola cinza, número 08, cinza 08. Você tem muitas chances de ganhar, fique de olho na sua aposta. Bola preta, número 37, preta 37. Tá marcando, você ganha a partir de 3 acertos. Bola branca, número 30. Foram sorteados 3 números, ainda faltam 3. Loteria as caixas, já pensou? Bola rosa, 46. Rosa, número 46. Mais um número na tela, bola azul, número 15. Azul, 15. E agora, o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Vamos confirmar as dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena. Confira comigo, 08, 37, 30, 46, 15 e 11. Os auditores, confirmam? Confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E Silvani, muito bem. Primeiro sorteio realizado, validado. Agora, o Sidney, nosso colega da caixa e a Tainara, nossa garota da sorte, vão recolher as dezenas sorteadas no primeiro sorteio. Conforme explicamos, as bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo, ou seja, do globo número 2, para procedermos o segundo sorteio da dupla cena, que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio. E na sequência da dupla cena, tem dia de sorte, tem time mania e tem loto fácil. Fique atento, fique atento à nossa transmissão por meio do canal da caixa no YouTube e dos perfis da Rede TV no YouTube e no Facebook. O procedimento é realizado. Obrigado, Sidney. Obrigado, Tainara. Globo ligado. Você tem mais uma chance de ganhar. Agora passaremos ao segundo sorteio do concurso 2426 da dupla cena. Vamos lá? Bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos chamar o primeiro número. O segundo sorteio da dupla cena já começou, o primeiro número está na tela. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Bola branca, número 10. Branca, 10. E aí, está com sorte, está marcando. Mais um número chegando. Bola azul, número 15. Azul, 15. Este prêmio pode sair para você, hein? Ainda faltam três números. Você tem chances. Bola marrom, 04. Marrom, número 04. Loterias caixas. Já pensou? Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. E agora, o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Hora de conferir as seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena. Confira comigo. 22, 10, 15, 04, 21 e 18. Os auditores confirmam? Os auditores confirmam? Sim, confirma. Sim, confirma. Obrigado. Sempre um por vez. Após a pergunta, obrigado, Micael Adoni, Silvane Santos, nossos auditores populares. Sorteio da dupla cena realizado, validado. Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando loterias.caixa.gov.br.